Gente, depois que a princesa ficou sem pelo, que foi pro pet shop... Virou da cachorra, não vai precisar nada não, hein? Sem não se não trocar, hein? Porque, olha, ela nunca se aproximou assim do meu sogro. E olha a folga que tá hoje. Não sei se ele foi amor, ela vai achar ruim, mas... Eu acho que trocaram a princesa, gente, eu tô com medo. Eu acho que aí do pet shop dela fez ela jogando de outra forma. Ela vê que as pessoas não são má. Algumas, né? Tem gente má, mas tem gente boa também. Ó, gente, daqui a pouco a gente vai lá pro sogro, só esperando meu marido terminar ali. Sogro veio buscar a gente pra almoçar lá na casa dele. Pois é, ele que fez o almoço, né, sogro? Hoje é por conta, igual o pastor brincando, né? Hoje é... Bora! Deixa a Rosilda escutar isso. Ó o outro aqui, gente, já tá pronto. Quase lá. Só a princesa que não vai poder ir, vai ficar dormindo o domingo todo. É, ó, vai trazer o osso pra você. Pra ficar dormindo, né, nesse tempinho confortável. Gente, esqueci de falar. Tá, hoje a gente vai comemorar o aniversário desse moço aqui, ó. Tô fazendo 16 anos. 16? Não, 56. Ah, eu errei por pouco, gente. Nada, né, filho? Ai, eu rio. De tanto que eu sou atrapalhada, até o Victor achou que eu tava falando sério. Olha. Você tá sabendo que você tá indo pra festa de aniversário, né? Não. Nossa, tô fazendo 56 anos. Sério? Ontem, na verdade, né? Não, ontem de ontem. De 23. Ó, pode encher ele de parabéns, porque todos nós aqui do carro esquecemos do aniversário dele, André. Esquecemos. Então, agora hoje nós temos que encher ele de parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Algo imperdoável ou perdoável? Imperdoável. É, perdoável. É, ele conhece, eu que sabe, ele sabe, quase 20 anos de convivência, ele conhece a peça. Eu conheço, eu tô trabalhando. Trabalhando, é, isso aqui. Nós estamos indo de carona, porque a gente mora muito longe, nem 5 minutos de distância, né? Parece que nós moramos lá no outro lugar. Olha o tempo, gente, tava chovendo, quase que nós não conseguimos ir pra igreja, a sorte que o nosso sogro levou. E olha, o tempo já tá, o sol voltando de novo. É aqui, gente, um tempo imprevisível aqui de Araruga. Gente, por isso que o Vitor tá ali, tá? Nós não estamos indo em rodovia, nada. Nós só estamos indo pra rua de cima de casa, porque... Pode ser que você olhe aí e fale, ué, esse menino atrepado no, né? Não, é porque é bem pertinho, ó. Conversando com vocês, eu já tô vendo a casa do meu sogro aqui, ó. Só por isso, tá? A gente não anda igual uns doidos, não. Tudo certinho. Gente, meu sogro ele tá filmando o tempo inteiro. Eu tô falando pra ele abrir um canal, que daí eu já ajudo ele aqui pra ter uns inscritos pra começar o canal. Olha aqui a baguncinha das crianças, os brinquedinhos. Olha que casa cheia, ó. Restaurante Rosilda. Rosilda já tá brava, porque todo mundo só conversando e ninguém comendo. Olha que lasanha. A lasanha da Rosilda, gente, não tem outro igual, não. Vamos, eu quero que vocês... Ah, escondidinho. Ah, Evelyn. Hoje a Evelyn vai dormir de alegria, porque ela fala direto o escondidinho. Ela fala, sabe, o escondidinho da avó, é tão gostoso e não sei o quê. Eu, eu, o escondidinho. Escondidinho. Então, Evelyn, vamos descobrir o que tem dentro do escondidinho? Vai, puxa a fila. Escondidinho vai ser descoberto hoje. Vamos pegar a fila, fica certinho. Você quer que eu fio? É, tem que pegar depois que já cortou. O escondidinho vai aparecer. Olha aqui, gente, olha o que, mostra de pertinho o que é, com o queijinho aqui, ó. Pode colocar aqui. Ó, a Evelyn tá pedindo um maker já, né? Já. Dá com o dia, eu vou ter que fazer um canal. Me pagando, o Edito. Eu acho que estavam assistindo ontem, seu vídeo lá, o Anete, que eu tava... Onde? Lá onde eu tava jogando bola. Sério? Aham, porque eu tava escutando. Ah, mas não tem só, mãe, não. E eu acho que eu não ponho. Mas é mais você que coloca. Nossa, vai mostrar mesmo? É por isso que eu não peguei. É que é molinho. Deixa eu tirar. Como que sabe que faz isso daí? Ah, Rosilda, eu não consegui tirar inteiro aqui. Não, mas daí, ó. Mas e assim, lembra que é molinho? Não tem como tirar inteiro. Pronto, gente, eu ponho um pratinho. Vem comendo pra Evelyn, porque ela tá em soja de crescimento. Aí faz crescimento, tem que ser potinho. Você quer que eu ponho? A gente tem que fazer crescimento, você não faz a capa. Pode ser pros lados também, né? Pros lados ninguém quer, não. Não, com esse crescimento. Um potinho da alegria ali, ó. Um potão de amendoim. Gente, agora ela vai fazer aqui o bolo. A mãe que fez esse bolo, gente, é... Ela cobrou um montão pra fazer esse bolo. Olha, o bolo do solo é bolo de nozes. Ó, tá com preço aqui, tá mostrando que é caro. Um real pra cada ano que o Dersin fez. Só tem 50 e 50. Ele tem 50 e 100. Tô brincando. Tá aqui, ó. Zangue de 56 anos. Vanessa, você cobrou um real pra cada ano que o Dersin fez, por esse bolo? Não é, qual é? Aqui? Darcy. Aqui? Não, Dersin. Mas é porque eu me embolo. Darcy. Tem hora que eu falo Darcy. Não, você fala só Darcy? Não, tem hora que eu falo Darcy. É que eu me embolo. Já... Pra tirar. Pra tirar. Você falou o nome, não vou. Essas crianças. Cobrando. Tá bom, né, gente? Tchau. Olha, André fez 56 anos, André. Olha, nós temos que dar parabéns, você. Dei aqui, ó. Então... É o dia que eu pego. Agora eu tenho que dar parabéns, ó. Eu já tirei a foto, vamos. Tirou? Já. Parabéns pra você... Vamos, gente, vamos. 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 Puxa aí. Puxa aí, vai acabar a vela. Vai acabar, gente. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Darcy! Viva! Declaração de amor da mozinha. Eu já tava com medo, foi só que tem alguma paralisinha facial. Será que é um senhorzinho? Será que é taurano? 86. 86. 86, a pessoa? Leia foi! Não dá pra falar isso, não dá pra falar isso, não dá pra falar. Ok-vá! Ok-vá! 것도 Only one thing matters in this life Will you make it to the other side? Do you believe in bridges? Well, I know where you are And I see where you're coming from Cause I've been there myself For my faith in a man made God I know where you are Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Where it came from?